Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra você que é novo, se inscreva aí embaixo e também deixe o seu like nesse vídeo. Também peço, me segue no Instagram, alemãspfc. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje, desejando um bom domingo pra você que tá me assistindo. Deus abençoe o seu dia, São Paulino e São Paulina. Hoje, a gente vai ter que começar falando sobre o jogo, né, rapaziada? Tá difícil, tá difícil e até mais difícil ainda a gente admitir. Mas, se o São Paulo continuar jogando desta maneira, infelizmente a gente vai ter que, mais uma vez, brigar na parte de baixo da tabela e brigar pra não cair. Eu sempre tô falando, ó, este campeonato brasileiro é o mais difícil dos últimos anos. A gente viu aí alguns exemplos, muitos times se fortalecendo, se tornando saf, fazendo muitos investimentos e o São Paulo ficando pra trás em praticamente todos os quesitos a essas equipes. Em questão de investimento, em questão de estrutura, em questão de futebol, São Paulo tá ficando pra trás aí, o São Paulo que sempre foi referência. Nesse ano vai ser complicado. E a gente já estreia perdendo pro Botafogo. O jogo, vamos dizer assim, o São Paulo até tentou. Mas, mais uma vez, alguns jogadores provaram que não merecem vestir a camisa de São Paulo. Como o David, como o Alisson, como o Jackson Mendes, como o Pablo Maia, como o Alan Franco e alguns outros jogadores aí. Vamos citar alguns pontos importantes, né? Que o Rogério Senna, em sua entrevista, fala que o São Paulo usufruiu algumas oportunidades, mas que não soube aproveitar, assim como o Botafogo. Mas, eu não aguento mais esse time covarde da equipe do São Paulo. O Rogério Senna não pode ser o técnico do São Paulo. Ele não é maior do que a instituição São Paulo Futebol Clube. Ele é um ídolo como jogador, beleza, mas é horrível, é horrível. É péssimo como treinador, ele não tem padrão de jogo, ele não tem absolutamente nada de positivo para o São Paulo. Assim como esses jogadores aí que eu citei também. Então, esse time covarde, esse time medíocre vai continuar perdendo e vai continuar fazendo nossos torcedores passar raiva, passar vergonha, ser zoado também pelos nossos rivais. Porque, com todo respeito, a gente não pode empatar com o Ituano. A gente não pode perder pro Botafogo. O São Paulo é uma instituição gigante e não pode estar passando pelo que está passando. A gente vai brigar para não cair se continuar desta maneira. Ele só coloca o Marcos Paulo porque é a última opção. Ele só coloca o Gabriel Neves porque é a última opção. E esses caras já provaram que jogam mais bola que esses horríveis que vessem a camisa do São Paulo todos os jogos como titular. Mais uma vez também, problemas com lesão em gramado sintético agora. A gente teve o Ferrares lá no começo do ano no gramado do Palmeiras, depois o Galopo também no gramado do Palmeiras, agora o David. E o Alisson, rapaziada, o que falar do Alisson? O poderoso camisa 7 do São Paulo. O cara que não sabe tocar uma bola de 2 metros. O cara que não consegue puxar um contra-ataque. Ele é um velocista que não corre. Eu nunca vi isso. Ele matou dois contra-ataques do São Paulo. Jogador sem vergonha, ruim demais, não merece vestir a camisa do nosso tricolor. E aí a gente fala o quê? A gente vem aqui todo dia e fala a mesma coisa. O Rogério Senna não pode ser treinador de São Paulo. É uma tragédia anunciada. Eu falo isso aqui todo dia. E ainda tem gente que me xinga. Tem gente que defende o Rogério Senna. Então, você também que defende o Rogério Senna, muitas das vezes é culpado. Torcedor que defende alguns jogadores como o Jackson Mendes, como o Pablo Maia, como o Alan Franco, entre outros aí que não jogam absolutamente nada. Você também é culpado desse time aí. Porque se os caras estão lá e estão sendo defendidos, eles vão continuar lá, não jogando nada. E vão continuar dessa maneira aí que o São Paulo está. Então, a gente vai ser eliminado na Copa do Brasil por outro ano. A gente vai cair no Campeonato Brasileiro. Para alguns desses torcedores aí acordarem. Porque a gente que está aqui defendendo o Rogério Senna tem que ser demitido. Esse professor Pardal tem que ser mandado embora hoje, hoje e hoje. Todo jogo a gente fala. Todo jogo a gente fala. Não adianta mais. Então, a gente está falando todo dia. E ainda tem os defensores. Eu nunca vi um jogador. E não importa quem seja. Ser maior do que a instituição. E muita gente está fazendo o Rogério Senna maior do que o São Paulo. E isso é inadmissível. Ninguém é maior do que o São Paulo. O maior patrimônio do clube, da história, é sempre o seu torcedor. E a gente tem sim o nosso direito de voz. A gente tem sim o direito de falar quando um cara não representa a nossa instituição. E o Rogério Senna não representa como treinador. Não representa absolutamente nada comandando o São Paulo Futebol Clube. Não venceu nada. Não tem padrão algum. Está acumulando aí vexames e piores coisas com a camisa do São Paulo. Então, a gente já começa o Campeonato Brasileiro com o pé esquerdo. Eu sei, era um jogo difícil. O Botafogo está tentando se reerguer. Mas, rapaziada. Pelo amor de Deus. Não pode perder um jogo aí da maneira que foi. O Tiquinho Soares, mais uma vez, balançando a rede. Depois ele até dá uma entrevista que eu, sinceramente, não sei se foi uma provocação a São Paulo e tudo mais. Ele falou que o Botafogo tinha obrigação de vencer. Eu não sei se era obrigação porque o São Paulo estava nessa perdura aí. Se o Botafogo tinha que vencer porque estava jogando em casa. Mas o Tiquinho é um grande atacante. E aí, os que se salvam no São Paulo, na minha opinião, é o Arboleda e o Caleri. Os dois praticamente extremos aí. Porque Rafael não é goleiro para o São Paulo nunca. Rafinha ontem, meu Deus do céu. Alan Franco pode devolver de onde ele veio. Pode fazer qualquer coisa. O Jackson Mendes é um dos piores volantes que eu vi. Meu Deus do céu, mano. Os caras não fazem absolutamente nada. O Caio Paulista, para que veio? Até esqueço. Rodrigo Nestor. Rapaziada, vamos falar o que do Rodrigo Nestor? Então, alguns outros jogadores aí. O Luciano, infelizmente, se machucou. Alisson, David, podia ser mandado embora hoje. E aí, o Ellington, só bola parada e mais absolutamente nada também. Então, o São Paulo fica nesse sistema aí. O São Paulo ontem, o jogo de São Paulo é jogar bola na área e torcer para o Caleri ganhar. É a jogada do São Paulo. Se o Caleri ganhar, graças a Deus. Aí faz um gol, aí faz uma assistência. Se o Caleri perder, vai ficar igual a oito anos aí. 57 bolas na área e não acontece absolutamente nada. Consagra a zaga do nosso clube adversário. Próximos jogos do São Paulo. Três competições diferentes aí, né? A gente joga pela Sul-Americana no meio de semana contra o Porto Cabelo. Depois temos o jogo contra o América, que também saiu derrotado na estreia do Brasileiro. O América perdeu para o Fluminense de 3 a 0. O Fluminense vai ser uma equipe a ser batida, hein? Depois, também temos o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Ituano, né? Então, três jogos, três competições diferentes. E aí, eu quero saber a estratégia do São Paulo. Porque se a gente pega, por exemplo, o Palmeiras do Abel Ferreira, todo jogo o Palmeiras tem uma estratégia diferente. É contra o adversário. O São Paulo não tem estratégia. São Paulo vai jogar três competições. Na minha opinião, tinha que ter três estratégias diferentes. Não é uma estratégia para jogar a fase de grupo da Sul-Americana. É um jogo, aparentemente, mais fácil. Depois, é uma estratégia para jogar o Campeonato Brasileiro. A gente começou derrotado. Vai jogar em casa agora contra o América, que também foi derrotado. E depois, é um jogo de volta da Copa do Brasil, fora de casa. Um jogo mais complicado. Então, o São Paulo tem que ter aí esta rodagem. O São Paulo tem que ter outras opções. Se um time tem aí o padrão de jogo de contra-ataque, de bola aérea, de armação rápida, o São Paulo tem que ter, assim, além do seu ataque, o seu contra-ataque também. E o São Paulo não tem absolutamente nada. Não tem uma jogada de velocidade, não tem um contra-ataque, não tem uma proposta de jogo, de ir avançando, de ir encurralando o seu adversário. Não acontece absolutamente nada nos jogos de São Paulo, rapaziada. Não tem uma intensidade, não tem uma vibração. Então, é difícil. É difícil a gente continuar dessa maneira. Como eu falei, se o Rogério Senna não for demitido aí, o pior pode ser esperado. A gente pode ser rebaixado pela primeira vez na história. A gente pode passar por mais vexames aí em Sul-Americana e Copa do Brasil, que foram os torneios que a gente disputou. Porque o primeiro vexame do ano já está confirmado. Eliminado nas quartas de final para a equipe do Água Santa. E aí, será que vai vir mais? Será que os diretores aí também vão esperar mais vexames aí e continuar com o Rogério Senna? Quero saber aí o que você acha sobre tudo isso, tá bom? E para você que é novo no canal, mais uma vez, não esqueça, se inscreva aqui embaixo e também ativa o sininho de notificação, porque todo dia a gente lança conteúdo novo e todo dia você fica por dentro das principais informações, tá bom? Para você que sempre nos acompanha, deixe o like nesse vídeo e os comentários sobre todos os assuntos que eu falei, tá bom, galera? Próxima semana aí, como eu falei, será muito, muito movimentada e a gente vai estar trazendo todas essas atualizações para vocês, tá bom? O vídeo de hoje vai se encerrando. Fiquem com Deus. Vou ficando por aqui. Um abraço e valeu! Um abraço e valeu!